Tenha fé em tudo que acredita Se quer dar uma desculpa Que o mundo é um novo pai Eu vejo tudo a minha boca É mais, eu sei que é tudo mais possível Deixa eu entender Continuo Quero saber todos os ganhos como eu Fale mais, eu acho que Quero entender esses ganhos como eu Cada gesto Cada sombra sua voz Dentro de mim Eu sei porque Preciso tanto estar com o meu irmão Eu nunca tinha sensação De um novo mundo Além daqui Além de tudo A minha forma Eu vejo um novo O coração de 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 O coração de